Bom dia, Valparaíso. Você chamou e a gente ouviu. Vamos pra Rua Bahia? Parece ter sido esquecida pelo poder público. É o que dizem os moradores. Eles procuraram a nossa produção pra reclamar da sujeira, do mau cheiro, da água suja que jorra por lá e de buracos na via. Vamos falar com o Cadeng? Porque ele foi bater lá pra ver de perto essa história e trazer pra cá que solução pode ter pra essa rua, né? Cadeng, são muitas reclamações por uma rua só, né? Qual é a situação aí de pertinho? Conta pra gente. Olha, Neila, mais uma vez, muito bom dia. Bom dia a você também ligado aqui no DF, no ar, em torno do Distrito Federal e você também morador de entorno, viu? Aqui a gente dá voz ao povo, escuta mesmo o que tem de problema na cidade e vai conferir. E olha, chegando aqui no setor de chácaras, em Anguera Beira, na Rua Bahia, meu amigo, meu senhor, minha senhora, olha só essa situação, Neila Medeiros. Os moradores são até se reunidos ali, mas já dá pra perceber, né? Aqui é porque não dá pra sentir o cheiro ainda pela televisão, gente. Mas é esgoto a ser aberto, correndo mesmo pela rua, esgoto que vem desses condomínios aqui atrás, inclusive dessa rua, né? Da pista aqui da Rua Bahia. muito buraco no asfalto, muito buraco no asfalto. E o lixo, que vai acumulando, 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 acumulando e tornando isso daqui quase intrafegável. É difícil mesmo você estar aqui andando, muita gente passando. Olha, inclusive, mostra aqui, Regis, uma senhora passando também ao lado do nenenzinho, do carrinho de bebê. Aqui tá difícil transitar, né? O mau cheiro é terrível. É horrível. Horrível. Todo dia? Nunca tem obra por aqui? Não, tem. Como é que faz pra andar com o nenenzinho? No meio da pista, não tem nem calçada. Nem calçada tem, e os carros ainda passam por cima da gente. E esse mau cheiro em casa? Horrível. Tá vendo? Obrigado, viu? Vou deixar você seguir. Tchau, nenenzinho. Vem cá, o Antônio, o Antônio Veras, que foi quem chamou a gente. Ele é morador aqui da Rua Bahia também, viu, Neila? Ele também é morador daqui. Tava reclamando, né, Antônio? Pelo que você me falou, essa situação aqui já é antiga, já são mais de 4 anos. Muito tempo. Mais de 4, 5 anos que essa situação acontece aqui, entendeu? Eu já moro aqui tem 25 anos, entendeu? E toda a vida foi isso aí, entendeu? Esgoto, a sala aberta, entendeu? Buraco, a gente tenta resolver, mas não consegue. O pessoal joga bosta de cachorro, é esgoto, água de lavar de rua, de roupa, é água de lavar de carro, joga na rua. Eu que tenho comércio aqui, aí eu não sei o que fazer. Eu trabalho com esse mau cheiro o dia todo aqui, entendeu? O tempo todo. Tem a minha amiga Baiana aqui também, que tem um restaurante, tem um filho deficiente, que passa pela mesma situação e ninguém consegue resolver nada, Cadê. Pois é, Neila, a gente tá mostrando a situação, viu, minha amiga? Sabe aquelas situações que a gente pode afirmar que é quase um combo de coisas ruins, do descaso das autoridades com a população? Tá complicado por aqui, viu, Neila? Isso é um problema sanitário também, né, Cadê? Isso traz doença. Isso faz com que a comunidade não tenha plena saúde. Você consegue saber dos moradores aí se isso traz problema de infecção, de dengue? Como é que é a saúde da turma que vive nessa rua, Cadê? Pois é, a gente tá mostrando aqui, é uma rua que dá acesso, inclusive, à avenida principal, ali, desse setor de chacras, Ayanguera. A gente tava conversando aqui, né, pessoal, em relação também, a Neila tá falando sobre a questão sanitária. Quando chove aqui, fica tudo alagado, dengue, o pessoal fica doente por aqui com facilidade. Como é que é essa situação? É situação que é ridícula. A gente tá passando uma situação de... Calamidade. Calamidade. Abandonado. Nós estamos abandonados. O pessoal fica muito doente aqui na questão de dengue, musculia da dengue. Demais, demais mesmo. Ixi, demais dengue. Na semana passada, eu tava com dengue. Tava com dengue, entendeu? Eu não posso nem andar aqui na rua com o meu filho, porque ele é especial, entendeu? Eu fico morrendo de medo, que isso aqui é esgoto puro. A céu aberto. Uma auxílio é terrível, né? A Neila Medeiros está no estúdio, ela quer participar dessa nossa conversa, porque Neila é impressionante. É muito problema, muita coisa mesmo ruim, que a gente tá mostrando aqui em Valparaíso, no entorno do DF. O Cadê, a turma já buscou a prefeitura da cidade, já registrou queixa, já recebeu algum auxílio, alguma explicação do que pode ser feito, existe projeto pra essa rua? O que diz a prefeitura? Vamos lá, vamos lá, Neila, porque agora a gente tenta cobrar respostas, quer ver? Quem já procurou a prefeitura aqui pra reclamar, levanta a mão. Já procurou? Ainda não, né? Tudo bem, então. Dois a um, mas você vai procurar também, com certeza. Perguntar, até hoje nada? Nada, nada. Vem fiscalização, vem o Ciafim, até o prefeito já teve aqui, e nada. Quanto tempo essa rua não passa por obra? Uns quatro a cinco anos. Bom, então eu quero falar o seguinte, Neila, procuramos também, claro, o nosso jornalismo da Record TV, é óbvio, escuta os dois lados da história, os dois lados da conversa. E através de uma nota, a Secretaria de Infraestrutura, né, da Prefeitura de Valparaíso, informou que há tempos vem fazendo obras aqui no local, como a poda das árvores, recapeamento da via, e que vai monitorar a situação, mas que os próprios moradores devem colaborar para manter a rua organizada. Ou seja, estão jogando a culpa na população que tem que manter a rua organizada. Gente, como é que faz pra manter a rua organizada, Neila? Como é que faz? Com tanto lixo espalhado, esgoto, correndo ao céu aberto, outra coisa. Que recapeamento de via essa, que até agora não dá pra encontrar aqui, tá uma buraqueira só. E pelo que eles me disseram, já veio o prefeito, já veio o secretário, já veio o fulaninho de tal, o fulaninho de tal, e ninguém resolve. Então, a gente tá aqui esperando, adoraríamos, claro, que prefeito ou secretário estivessem aqui com a gente pra explicar que situação é essa e o que pode ser feito, né? É verdade, cada um tem sua parcela de responsabilidade, porque a gente tá falando de um espaço público, tem pessoas que moram, que vivem aí, mas a gente tá falando de obras estruturantes, a gente tá falando de saneamento básico, a gente tá falando de calçamento, e isso não é parte da comunidade. A questão do lixo é da comunidade? Também. Tem que ter a coleta correta de lixo, tem que ter a consciência dos moradores de descartarem o lixo de forma correta, mas esse serviço de saneamento não é responsabilidade dos moradores, é da prefeitura. Então, isso aí precisa de um projeto de engenharia pra poder resolver essa questão e não só dar uma maquiada por cima. Então, a gente segue aqui cobrando de Valparaíso, que dê atenção à comunidade. Se o prefeito já foi, ele já sabe da situação, não precisa averiguar nada, precisa só trazer um projeto concreto e a solução. E por isso, a gente tá aqui em contato com a comunidade, você também pode fazer isso que a turma lá de Valparaíso fez. manda pra gente a sua sugestão, o seu pedido, e a gente vai atrás da resposta, mesmo que a resposta seja vaga, tá? Mas a gente tá aqui fazendo o nosso papel. 99-601-8888. Cadeng, muito obrigada pelas informações, agradeço à comunidade, diga a eles que a gente vai continuar aqui esperando. Se a prefeitura se manifestar, a gente volta, e se não se manifestar, a gente também volta. Obrigada, Cadeng.